Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o quarto episódio de Resident Evil Remake, campanha da Dio, não, da Dio não, da Clerc, quer dizer. Bom pessoal, é o seguinte, aqui povo, nós temos as seguintes situações, estamos aqui quase prontos para irmos explorar mais algumas partes da delegacia. Vamos lá, então. Ah, que pô, eu vou por aqui ó, eu tenho que usar o alicatã numa porta, daí eu já descarto ele, Opa, quase, sai, opa, olé, aqui ó, já usei, e também já descarto, Aqui já descarto, não quero mais Eu pego isso aqui, já combino com a pilha, já libero mais espaço de inventário Aqui tá limpo, não tem uma erva aqui ó Agora, liberou Essa porta aqui no app, só precisa da chave de copas, que ainda não tem Ok, estamos aqui Aqui, aqui povo, sala do caixaforte Eu preciso do outro botão Aqui tem um baú, posso ir ali guardar itens É, eu acho que eu vou ali guardar itens em São Paulo Tá ok Bom, aqui povo, seguinte O que que eu vou guardar aqui? Será que eu mantenho tudo no baú? Digo, será que eu mantenho tudo na mão? Eu vou manter Talvez o spray e o guard Isto Beleza Aqui por baixo Aqui Mas eu preciso de um macaque hidráulico? Ah não Tô viajando Aqui Eu posso ir escritório do STARS, né? Aqui vai ter o PC Se bem que pra cá, cara Tem um leaker, né? É bom É mais fácil eu ir pela biblioteca Lá em cima agora É bom É bom Aqui Bom, aqui é onde foi. Aqui eu vou ter que explodir o negócio, tá? Esse aqui eu vou matar agora, senão ele vai me perturbar depois. Toma, toma, só pra ter certeza. Agora é o seguinte, eu vou botar isso aqui, ó. E segredo, fique aqui, quer ver? Com isso vocês evitam que o armário caia. Se vocês não ficarem aqui, o armário vai cair e vocês vão ficar trancados sem poder sair por aqui com rapidez. Bom, aqui o segredo da estátua da mulher é... Mulher, arco e flecha e cobre. Mulher, arco e flecha e cobre. Agora tem um leque. Tomara que ele não me veja, eu vou passar bem devagarzinho. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu. O armário trancou a porta, cara, que merda. Só que isso aqui. Mas não, 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 não. Bom, seguinte A boca não é boa, isso eu vou guardar Na verdade, essa área eu vou ver aqui que eu já vou pegar e eu vou usar Muito bem Agora o seguinte Acho que tem um leaker aqui, agora Tô bem devagarzinho na surdina Pé por pé, pisando em ovos Entrei no pior lugar possível Eu tenho que ir no escritório oeste Aqui ó Alguém quer entrar aqui pessoal Quem será o Mr. Safadão Não sei Mas o fato é que Aqui está, encontrei o último medalhão Para abrir a porta Abrir a porta, abrir a porta, abrir a porta Isso eu vou guardar Isso aqui também vou guardar Vou pegar aqui o medalhão Medalhão da donzela E bom E bom Vamos lá Passagem desbloqueada pessoal E já vamos atravessada Com certeza Com certeza Marvin Vamos lá Vamos sair daqui Vamos lá Vamos lá Você está bem? Não 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 Eu... Vai Seja Seja Vamos lá Não temos que levar você para um hospital Por favor, Clare Nós sabemos como vai acabar Vamos sair da cidade Não posso deixar você aqui Clare Por favor Por favor, vá, faça isso para mim. Ok. Ok, Marvin. Obrigado. Beleza, e o Marvin ficou para trás, obviamente ele vai morrer e vai virar zumbi. Nós vamos saindo da delegacia pela primeira vez, mas depois a gente volta, tá pessoal? Então não se estresse. Aqui, povo, seguinte, temos o que? Aqui eu preciso de uma válvula, que eu ainda não tenho. Munição explosiva, legal. Polvor, também bem legal. E fiz a limpa, peguei tudo. Isso guarda, isso também guarda. Isso aqui mantém, por enquanto. Não está ocupando espaço. Eu vim por aqui, então agora vamos via elevador. Beleza. Bom, eu acho que aqui vai ter uma boss fight, né? Contra o William Burke. Eu acho. Cardata de irmão, legal. Aqui eu preciso, acho, de um pendrive. Ah, não. Aqui eu preciso do distintivo. A porta que não abre, vai abrir pelo outro lado. Vamos lá. Olá? Olá? O William Burke, a primeira batalha. Eu tô indo totalmente sem arma. O que é de uma tremenda burrice. Tomara que dê certo. Não, é bom pegar a minha lança-granadas, né, pessoal? Vou furtar lá no pau e pegar. Não, é bom pegar a minha lança. Isso, guarda. Isso, me guarda. E aqui, ó. Isso aqui e munição de fogo. Beleza. Muito bem. Tomara que ele morra com poucos tiros. Obrigado. 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 Não, não, não. E aí? Ei! Tudo bem. Eu não vou te ajudar, eu prometo. Você precisa de ajuda? Aqui, me dá uma mão. Eu me desculpe, eu não entendo aqui. Você precisa de ajuda. Por que? Ele está atrás de você. O que? Você precisa de ajuda. Eu vejo mais! Oh meu Deus! O que é isso? Ou ele vai vir para algum lugar? Ele está para lá? Ui! Que me feio! Solta! 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 Cadê o canal? O canal! Opa! Errou aí! Eu acho que tu errou! Mais uma! Vem! Tanto que eu não tiro o ácido, William! Mais só! Mas só talvez! Por acaso! Quem sabe? Quer isso? Derreta! Ah! Tu vem por aqui? Que safado! Ahahahahaha! Ui! Ferrei! Solta! Larga! Ordinário! Só que... Só que combina! Eu já vou usar também! Hum! Que merda! Solta! Usa vida! Legal! Morreu! Bom! Morreu! Entra! Depois ele volta! Obviamente! Mas a primeira forma... A primeira forma dele foi destruída! Oh! 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 Agora eu vou só fazer a limpa aqui neste ambiente! Beleza! Antes de encerrarmos o episódio! Antes de encerrarmos o episódio! Está terminando! Você está seguro? Sim! Eu prometo! Tudo está tudo bem! Eu só preciso que você baixe essa pedra para mim! Você vai me ajudar a encontrar minha mãe? A sua mãe está aqui? Eu acho que sim! Eu espero que sim! Eu espero que sim! Claro! Eu vou te ajudar! Entra! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Agora fechou. Bacana. Aqui. Bom, vamos seguir a Sherry, né? Acho que eu não posso salvar agora. Vou ter que seguir ela mais um tempinho. Claro, Sherry Claro que eu consegui Então, como é a tua mãe? Ela trabalha com a Umbrella Ela está fazendo uma nova medicina Umbrella? Tem algum item para pegar aqui, cara? Só não lembro, só não estou achando onde que é Aqui, talvez A pochete Não, e tem mais coisa para cá Eu vou lá procurar, pessoal Umbrella 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 E só eu e meu irmão Oh, desculpe Não... Significa que temos algo que fazer aqui Isso é bom, certo? Ok Estou esquecendo alguma coisa Aqui, ó Pálvora Tem vida Tem vida aqui, ó E agora assim acabou Muito bem Minha ideia é fazer a limpa Pegar todos os itens Bom, bom Agora sim vamos Vamos encerrar o episódio por aqui Então se você curtiu Não esqueça de deixar o like para ajudar Se não curtiu Fica à vontade E deixa o dislike E se você for novo por aqui Inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia, beleza? Bom É isso, pessoal Eu sou o Alexandre Vou ficando por aqui Valeu Falou e até a próxima Fui Tchau Tchau